Música Segundo os especialistas, regiões como o Nordeste Brasileiro enfrentaram em 2015 a pior estiagem dos últimos 50 anos. Para quem mora no sertão, a água é um bem precioso e que infelizmente tem ficado cada vez mais raro. Por isso é necessário fazer um bom uso dela. Na última reportagem da série A Água no Sertão, vamos mostrar algumas tecnologias simples, mas que fazem a diferença na vida de muitas famílias. Música Estamos no distrito Poço Doce 2, que pertence a Piau, povoado de Piranhas, Sertão de Alagoas. Na cisterna da casa de seu José, a água da chuva agora chega limpa, graças a esse sistema de canos. A tecnologia simples faz com que os primeiros litros que normalmente traziam a sujeira e os detritos do telhado sejam descartados. Ele explica melhor. Bebia água suja, às vezes tinha até catenga velha morta dentro, a gente tirava catenga para poder, não podia estragar a saia água, né? Mas agora está com saúde. Não, agora está com saúde, graças a Deus. Na propriedade também tem uma cisterna tipo calçadão. A água da chuva escorre para o reservatório e é usada para matar a sede dos animais e irrigar a roça. Inclusive essa pequena horta na frente da casa. Quem mora numa região de semiárido, onde as temperaturas são cada vez mais altas, sabe muito bem a necessidade que existe de se fazer um bom uso da água, de se preservar esse bem cada vez mais raro. E é nesse ponto que se tornam muito importantes essas tecnologias que ajudam a preservar e a fazer um bom uso desse líquido. Um bom exemplo é essa horta aqui. O canteiro é forrado com lona para isolar o local. A água da cisterna entra por uma tubulação dentro da terra e vai irrigando aos poucos. Gasta menos que a irrigação convencional e dá para manter a terra úmida por mais tempo. Moïou, né? Gasta bastante água agora, mas depois moïou, pronto. Aí ela fica aí no tepão. Tempão. Se não tivesse isso, para irrigar esse pedaço aí, haja água, né? A maioria, haja água. Dona Maria, esposa de seu José, nos leva para a cozinha da casa. Lá, uma outra tecnologia simples ajuda a preservar a vegetação. É o fogão ecológico. A brasa esquenta a placa de cerâmica, que mantém o calor por mais tempo. A dona de casa diz que passou a gastar menos lenha com isso. E a comida sai boa, sai rápido? Sai boa. Esquenta rápido? Nossa, esquenta bastante. Tá ligeiro? Muito ligeirinho a cozinha. Ao contrário do fogão antigo, que deixava tudo em volta preto, o novo possui um tubo que leva a fumaça para fora. E isso faz bem para a saúde da dona Maria. Tocava fogo ali, colocava o fogo, mas era muita, muita, muita fumaça. Quando era de tarde, estava pretinho de fumaça. A propriedade de seu José e dona Maria é um exemplo de que é possível fazer um uso sustentável da água e também do meio ambiente de um modo geral. O secretário de Agricultura de Piranhas diz que isso acontece com outras famílias do município, graças a parcerias com instituições que atuam na região do semiárido. Hoje, apesar de nós estarmos com cinco anos de chuvas irregulares na nossa região, ainda tem muita gente na área rural com esperança de sobreviver no seu próprio local sem precisar de se deslocar de onde ele está para ir para a terra dos outros. Graças a essas tecnologias, né? As tecnologias e as entidades que têm trazido um grande apoio para o homem do campo. Uma dessas instituições é o Centro Xinguó, administrado pelo IABS, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. A ideia é dar uma melhor qualidade de vida para as famílias que vivem no semiárido. Essas tecnologias já são existentes em diversas cidades e municípios aqui do Nordeste Brasileiro e muita gente não as conhece. Então, eu acredito que os projetos vêm para que ganhe força nessa difusão, sobretudo das tecnologias e do conhecimento. São várias as tecnologias desenvolvidas. Acompanhadas por Leon, estudante espanhol que veio para o Brasil aprender essas técnicas, visitamos uma casa modelo inspirada nos padrões sertanejos. No local, encontramos a cisterna com o sistema de canos e a do tipo calçadão, além do fogão ecológico que existem lá na casa de seu José. Mas o trabalho vai além. Tem uma cisterna de enxurrada que também capta água da chuva para o uso na agricultura. E uma horta irrigada por sistema de gotejamento. A água é aproveitada por gravidade e o galinheiro integrado é uma boa fonte de adubo orgânico. Também existe um biodigestor que transforma os excrementos do gado em gás de cozinha. Além de uma boa opção para purificar a água de beber. Num filtro simples como esse aqui, pode estar uma solução para um problema bem comum de quem vive no semiárido que é a questão da água que é salobra, geralmente vem de poço. O equipamento funciona como um dessalinizador, utilizando semente de umbu, uma fruta típica torrada. A semente vira pó, é colocada aqui junto com a água salobra e o resultado é uma água limpa e de boa qualidade. Por ser um processo lento, o filtro por enquanto ainda está em fase de teste. Isso está em desenvolvimento, tem instituições que estão trabalhando nisso, mas a ideia foi premiada porque é uma ideia muito boa. Que com a semente de umbu pode desalinizar, que é um produto daqui, é muito bom. Mas ainda está sendo desenrolado, porque é um processo devagar e precisa muita pesquisa. O Leon nos explica que todas as tecnologias estão à disposição dos moradores e são aplicadas de acordo com as possibilidades de cada família. Até agora, pelo menos 20 delas vêm sendo atendidas. A ideia é melhorar a qualidade de vida das famílias. É assim, as cisternas, a armazenagem de água, que é um problema bem grande aqui. O ecofogão, por exemplo, reduzir o gasto de lenha, reduzir os problemas respiratórios. O biodigestor, dar saída ao resto, produzir abudo e também produzir um gás de uma forma sustentável, ecológica e que seja boa para o meio ambiente. Tecnologias bem-vindas para quem mora no sertão, onde a água é um bem cada vez mais raro e precioso. O calor, o céu limpo e o rio seco mostram que a chuva tem sido escassa na região. As cisternas do Seu José, lá do início da reportagem, por exemplo, só estão cheias graças a carros-pipa. Mais uma prova da necessidade de se fazer o bom uso da água. O agricultor sabe muito bem disso. A gente sem a água não é ninguém, não. E tem que dar valor, então. Tem que dar valor. O TVA em Dia Especial termina aqui. A gente volta a se encontrar em breve na programação da TV Educativa.